Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, uma produção que está assim maravilhinda, com modelos fáceis, rápidos e super econômicos para vocês se inspirarem nesses modelos, nas combinações de cores também, gente, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês façam essas peças e que vocês vendam bastante. As peças que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, gente, os tapetes, todos foram feitos com o barbante número 6 e agulha 3,5 milímetros, então vamos lá? Vou mostrar essas peças, gente, que está assim super lindo, lembrando que já tem vídeo aula passo a passo de todos os modelos que eu vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá? Vou colocar aqui os tapetes sobre a mesa pra mostrar todos os modelos para vocês. Vou iniciar mostrando aqui pra vocês esse modelinho, olha a lindeza desse tapete, minha gente, já tem vídeo aula passo a passo disponível aqui no canal, olha que lindeza. É um modelo fácil, rápido, econômico, esse tapete, gente, ficou com a medida de 75 centímetros de comprimento, contando aqui, ó, de uma pontinha do picô até a outra, gente, ó, até aqui ficou com 75 de comprimento por 50 centímetros de largura. Aqui tá aparecendo, gente, ó, a marca da dobra, por quê? Eu dobro o tapete dessa forma pra guardar as peças. Esse tapete, gente, tem vídeo aula disponível no canal, ainda vou fazer a vídeo aula da passadeira pra vocês. Quando eu postar esse vídeo, eu acredito que ainda não vai ter, porque eu tô fazendo aí uma sequência de vídeos, então, aguardem que em breve vai ter sim vídeo aula da passadeira desse modelo. É tanto que eu nem coloquei esse parzinho de tapete à venda ainda, porque eu quero fazer a passadeira também, né, e tirar uma foto aí bem linda pra mostrar certinho pra vocês. Então, eu já tenho vlog, gente, com vários detalhes das peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu queria deixar todos esses modelos que eu vou mostrar aqui pra vocês, como eu falei, modelos fáceis, econômicos, em um único vídeo pra vocês se inspirarem tanto nos modelos quanto nas combinações de cores também. Então, me contem nos comentários o que vocês acharam desse modelo e dessa combinação de cores também, gente. Aqui no canal já tem a vídeo aula desse modelo de tapete, só que aqui, ó, ao invés de ser com essa base, eu fiz com uma base de leque. Então, ficou assim super lindo também, gente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir. Então, ficou dessa forma. Esse é o primeiro parzinho de tapete, vou mostrar mais modelos para vocês também. Lembrando que todos os modelos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo tem vídeo aula passo a passo aqui no canal. Olha a lindeza, gente! A sugestão de valor entre R$45 até R$60. Vai depender muito da sua região, de quanto vocês pagam aí no material, né? Então, a sugestão de valor entre R$45 a R$60 cada tapetinho como esse, gente. Mais um parzinho de tapete fácil, rápido e econômico, agora com square, gente. Olha a lindeza desse tapetinho que também tem vídeo aula aqui no canal. Gente, aquele primeiro modelo que eu mostrei pra vocês ficou na medida de 75 de comprimento por 50 centímetros de largura. Esse aqui ficou com 75 de comprimento por 51 centímetros de largura. Então, são tamanhos, assim, maravilhosos, né? Eu gosto de fazer os tapetes, tô gostando bastante de fazer os tapetes nesse tamanho. O padrão aqui dos meus tapetes é 70 centímetros, 75, mas quando são peças assim por encomenda, eu faço na medida que a minha cliente, elas pedem, né? Mas geralmente, gente, elas gostam bastante dessa medida de tapete entre 70, 75 centímetros. E aí, no ateliê de vocês, qual a medida de tapete que os clientes de vocês preferem? Me contem aqui nos comentários também. Então, aqui, ó, uma opção aí pra vocês se inspirarem de tapete com square, que também tem vídeo aula passo a passo aqui no canal. Então, aqui no canal, gente, tem vídeo aula do tapete, tem vídeo aula da passadeira e também de um suplá, gente. Combinando aqui com os tapete, pra vocês fazerem e venderem bastante. Esse modelo é um modelo fácil, gente. Esse bico de acabamento, olha a lindeza. E olha o caimento, gente, desse tapete. É um tapete que fica muito lindo. Esse bico de acabamento dá pra utilizar em várias peças. Já tem vídeo aula aqui no canal de outros modelinhos de tapete com esse bico de acabamento também. Com esse square, porque, gente, são peças fáceis e rápidas também. Então, vai ter vídeo aula do jogo de banheiro desse modelinho também. Gostaram do modelo? Gostaram dessa combinação de cores? Sugestão de valor, gente, para esse modelo entre 50 e 60 reais cada tapetinho com esse. Então, aí, a sugestão de valor para cada tapete entre 50 e 60 reais. Gente, o parzinho de tapetes desse modelo aqui, ó. Esse modelo eu fiz o parzinho de tapete, né? Fiz os dois tapetes e também fiz a passadeira. Mas, se eu fosse vender só os dois tapetes, da forma que vocês estão vendo aqui, o parzinho de tapete, eu venderia por 120 reais. Mas, daria, sim, um desconto para a minha cliente e ficaria aí 110 reais o parzinho de tapete. Então, 55 reais cada tapetinho como esse, né? Que é os tapetinhos com square. Gostaram do modelo? Gostaram dessa combinação de cores? Me contem aqui nos comentários e me contem também se vocês já fizeram esse modelo. Uma dica que eu dei para vocês lá no vlog, gente, eu vou repetir aqui para quem não assistiu o vlog, né? Caso vocês não tenham aqui, ó, o fio, né? Multicolor, ao invés de colocar aqui esse amarelo multicolor, vocês podem trabalhar com o amarelo de uma única cor. Com o barbante mesmo, né? De uma única cor. Ou vocês podem substituir pela cor cru. Então, a mesma cor que vocês trabalham aqui, ó, pode fazer o miolinho da flor. E aqui, as pétalas da flor, vocês podem trabalhar com essa mesma cor, com o rosa médio. Gente, fica muito lindo. Eu já fiz aqui no canal, já mostrei para vocês. Fica super lindo também. Então, mais um modelo fácil, rápido, econômico para vocês se inspirarem, gente. Mais um modelo, gente. Mais um parzinho de tapetes aqui. Fácil, rápido, econômico também. Olha essa combinação de cores, gente. Aqui no canal, já tem vídeo aula passo a passo desse modelo. Esse modelo aqui é o modelo de tapete dinheiro no bolso. Na vídeo aula, eu gravei ele com as cores cru, caramelo e com a cor verde e água, gente. Ficou muito lindo. Mas, aqui, eu fiz essa combinação de cores para utilizar bastante os fios que eu tenho aqui no meu ateliê. Então, mais uma sugestão aí de combinação de cores e de mais um modelo, né? Diferente dos modelos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, esse modelo, gente, também é muito lindo. O tapete, ó, como eu falo para vocês, como eu deixo ele dobrado, então, fica aqui a marca da dobra, gente. Olha o caimento desse tapete. Fica, assim, super lindo. É um modelo que ele também ficou num tamanho muito bom. Ficou com mais de 70 centímetros. Eu não lembro certinho, gente, a medida de cada tapete, porque esse vídeo aqui é mais para te inspirar nos modelos, nas combinações de cores. Também estou passando aí dicas, né, de valores para vocês. Mas, tem vlog aqui no canal de todos esses modelos, gente. Eu vou faixar aqui um pouco mais para vocês verem melhor. Gostaram desse modelo? Gostaram dessa combinação de cores? Me contem aqui abaixo nos comentários também. E eu quero saber, gente, qual foi a combinação de cor e o modelo que vocês mais gostaram. Esse modelinho, gente, eu vendo aqui no meu ateliê por 45 reais cada tapetinho como esse. Então, o parzinho de tapetes fica aí no valor de 90 reais. Como eu falei para vocês, esses são os valores que eu vendo aqui no meu ateliê. Para vocês que me perguntam, né, sempre me perguntam, Isabela, por quanto você vende seus tapetes? Então, eu sempre gosto de deixar aqui o valor que eu vendo, passa a sugestão de valores também. Gente, alguns desses tapetes eu não coloquei para vender. Por quê? Alguns eu preciso fazer a passadeira, como aquele primeiro tapetinho que eu mostrei para vocês, que foi verde. Com os detalhes na cor branca, né, com tulipas. Aquele tapete eu não coloquei para venda. Por quê? Porque eu vou fazer a videoaula da passadeira e eu quero tirar uma foto bem linda. Esse tapete aqui, esse parzinho de tapete, eu vou tirar umas fotos também para mandar para as minhas clientes. Por quê? Eu estava me programando aqui nas videoaulas, estava dando uma organizada aqui no meu ateliê. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como está ficando, né? Organizando assim, gente, tirando, limpando, né? Tirando os barbantes, limpando e organizando algumas coisas também. Então, eu deixei para postar os tapetes para venda depois. Então, agora eu quero ainda fazer mais uns parzinhos de tapete, passadeira, jogo de banheiro. Porque eu quero ter bastante peça e colocar a venda. Eu já vendi bastante peça também, né? Também estava fazendo encomendas. Então, vocês que me acompanham aqui no canal viram, né? Tem clientes, gente, que ela vê a peça. Às vezes, são peças que eu nem tenho mais na pronta entrega e elas querem da mesma cor. Vocês já viram aqui no canal também, né? Faço da mesma cor que a cliente pediu, faço da forma que a cliente gostou, né, gente? Então, é isso. Por isso que vocês estão vendo vários tapetinhos aqui juntos. Porque eu vou tirar umas fotos assim, lindas. Hoje o tempo está um pouco nublado, gente. Não sei se eu vou tirar essas fotos hoje. Me contem aqui se o vídeo está bom, se a imagem está boa. Quero tirar as fotos para postar esses tapetes. Quando eu vou fazer essas postagens, gente, das minhas peças para a venda, eu gosto de postar os dias, né, de pagamento. Então, eu gosto de postar sempre entre o final e o início do mês, né? Final de mês, início de mês é quando eu gosto de postar as minhas peças. Porque são próximos, né, de dias aí de pagamentos. Então, é mais fácil, né, que as clientes da gente comprem as nossas peças, minha gente. Então, gostaram desse modelo? Gostaram dessa combinação de cores? R$ 90,00 esse parzinho de tapetes. Mais um modelo de tapete fácil, rápido e super econômico, minha gente. Olha a lindeza desse modelinho também. Fiz ele nessas cores rosa médio com caramelo, gente. Essa combinação de cores é muito linda. Esse parzinho de tapetes eu não vou colocar para a venda ainda. Porque eu preciso fazer a videoaula da passadeira para vocês. Então, eu sempre que vou fazer a videoaula da passadeira, gente, eu gosto de deixar aqui os tapetinhos até finalizar a passadeira para tirar a foto bem linda. Então, é isso. Por isso que eu não coloquei a venda ainda. Mas, vai sim ter videoaula da passadeira, gente. Tô me reorganizando aqui com as videoaulas. Tem muitos modelos, como eu falei para vocês, que eu quero muito gravar videoaula para vocês. Mas, tenho que me reorganizar, gente. Tava organizando as coisas aqui no ateliê, como eu também já falei para vocês, né? Então, é isso. Porque a pessoa, quando começa a falar, gente, vocês já me conhecem, né? Então, esse tapete, gente, ficou com 70 centímetros de comprimento, se eu não estou enganada. Mas, como eu falei para vocês, tem vlog de todos esses modelos e tem passo a passo disponível aqui no canal também. Gente, olha que lindeza ficou essa base. É uma base diferente. Aqui, a lateral, eu também fiz, ó, diferente. Então, é um modelo muito lindo para vocês se inspirarem aí no modelo, nas combinações de cores. Tem videoaula? Confiram a videoaula. Façam para a gente vender bastante, gente. Esse modelo de tapete, eu vou vender, se eu for vender só o parzinho, gente, assim, ó. R$90,00 o parzinho. Então, dá aí R$45,00 cada tapetinho, como esse. Vou fazer a passadeira para vender o jogo de cozinha, gente. Então, aguardem que em breve vai ter videoaula da passadeira desse modelo também. Gente, esse aqui, eu estou simplesmente apaixonada por esse tapete, gente. Esse é o modelo de tapete sucesso de vendas com square, que tem videoaula passo a passo aqui no canal também. Na videoaula, gente, eu fiz ele todo com o fio, né, com o barbante na cor laranja. E fiz aqui esses square, gente, esse square é o mesmo square que eu mostrei para vocês naquele outro tapete com square. A diferença é que aqui eu fiz a flor e o miolinho da flor todo com uma única cor. Trabalhei com o fio, né, multicolor. Mas, na videoaula, eu fiz ele na cor laranja. Então, eu fiz esse miolinho com a cor laranja. Fiz as pétalas com a cor branca. E aí, toda a base do tapete com a cor laranja. E esse bico de acabamento com a cor branca. Gente, ficou muito lindo. Mas, agora, eu fiz ele nessas cores. Por quê? Para a gente poder utilizar todos aqueles barbantes que a gente tem no nosso ateliê, né? A gente trabalhar com todo o material que a gente tem no nosso ateliê. E eu amei essa combinação de cores. Esse parzinho de tapetes. Tem uma cliente que já pediu para eu separar esse parzinho de tapete para ela. Por quê? Esse aqui, gente, quando eu estava fazendo, eu tirei uma foto. Eu nem tinha terminado ainda. Tirei foto, mandei para a minha cliente. E ela super amou, gente. Então, vou tirar agora umas fotos do parzinho de tapete. Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Ó, um tapete está aqui dobrado. E o outro tapetinho aqui, para vocês verem como ficou. Então, esse aqui, eu vou embalar. Porque uma cliente já ficou com esse parzinho de tapete. Então, gente, gostaram dessas combinações de cores? Aqui, gente, ó, dá para a gente substituir por várias cores. Ao invés de ser o azul, pode ser a cor rosa. Aí, onde tem a cor azul aqui, ó, vocês vão substituindo pela cor rosa. Pode ser com vermelho, pode ser com laranja, pode ser com lilás, com amarelo. Gente, fica muito lindo. Eu quero trazer para vocês uma produção desse parzinho de tapete com outras combinações de cores também. Mas, preciso gravar as videoaulas, gente. Tem bastante videoaula para gravar para vocês. E aí, eu vou intercalando, né, entre os vlogs de crochê, entre as produções e as videoaulas. Gostaram desse parzinho de tapete? Gente, esse parzinho de tapete, valor de venda aqui no meu ateliê, 120 reais. Então, 60 reais cada tapetinho como esse. Mas, dá para ser vendido aí entre 45 a 60, até 70 reais. Dependendo de quanto você paga do material, de região para região. Então, gente, esse tapete é o tapete sucesso de vendas com square. Tem videoaula do tapete, tem videoaula da passadeira, tem videoaula do jogo de banheiro completo, gente. Tem cinco peças, tapete da pia, pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada e porta papel higiênico. Tanto ele assim com square, como também sem square, gente. Então, tem as duas versões aqui do tapete sucesso de vendas. Com square e sem square também. Também tem a videoaula do suplar, né? Sem o square. Quero também trazer para vocês a videoaula do suplar com square. Para ser aí mais um modelinho para vocês fazerem e venderem bastante. Gostaram desse modelo? Gostaram dessas combinações de cores? Me contem aqui abaixo nos comentários. Qual foi o modelo e a combinação de cores que vocês mais gostaram? Agora eu vou botar todos os tapetinhos aqui sobre a minha mesa para vocês verem todos eles juntos. Bom, gente, coloquei aqui todos os tapetes sobre a minha mesa. E olha, gente, que lindeza está essa mesa. Modelos fáceis, rápidos de fazer, econômicos também, gente. Ficaram aí com tamanhos maravilhosos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Todos esses modelos têm videoaula passo a passo disponível aqui no canal. São modelos assim que vendem bastante, gente. Então, vai ter videoaula da passadeira, ó. Tanto desse modelinho aqui, quanto desse modelo aqui também. Os demais modelos já tem videoaula da passadeira disponível aqui no canal. O modelo sucesso de vendas tem da passadeira, tem do jogo de banheiro. Então, para vocês fazerem aí essas peças, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha te inspirado tanto nos modelos, quanto nas combinações de cores também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.